Música Dentro e fora do Pará, nós vamos representar Somos da Terrobi, colô do estado do Amapa Dentro e fora do Pará, tamo dominando tudo Ter o TB do Amapa que mandar no meio do mundo Dentro e fora do Pará, nós vamos representar Somos da Terrobi, colô do estado do Amapa Dentro e fora do Pará, tamo dominando tudo Ter o TB do Amapa que mandar no meio do mundo Onde da Terrobi, se espalhou no Brasil Torcida igual a essa no norte, é claro, ninguém viu Os verdadeiros guerreiros, só os linha de frente Disposição corre na beia que a chapa é quente A tropa azul e branca, só os considerando O BVG que escula, chelsea que sua 18º O meio do mundo é nosso, e o que não for nós toma Os caveira terrorista domina de ponta a ponta São 10 anos de moral, ter o TB do Amapa Sempre na atividade, dentro e fora do Pará São 10 anos de moral, ter o TB do Amapa Sempre na atividade, dentro e fora do Pará Dentro e fora do Pará, nós vamos representar Somos da Terrobi, colô do estado do Amapa Dentro e fora do Pará, dentro e fora do Pará Somos dominando tudo Ter o TB do Amapa que mandar no meio do mundo Dentro e fora do Pará, nós vamos representar Somos da Terrobi, colô do estado do Amapa Dentro e fora do Pará, dentro e fora do Pará Tamo dominando tudo Ter o TB do Amapa que mandar no meio do mundo Dentro e fora do Pará, nós vamos representar Somos da Terrobi, colô do estado do Amapa Dentro e fora do Pará, tamo dominando tudo Ter o TB do Amapa que mandar no meio do mundo Onde da T, o TB se espalhou no Brasil Torcida igual a essa no norte, é claro, ninguém viu Os verdadeiros guerreiros, só os linha de frente Disposição corre na veia, que a chapa é quente A tropa azul e branca, só os considerando O BVG que escula, Chelsea que sua gésima Oitavo meio do mundo é nosso, e o que não for nós toma Os caveira terrorista domina de ponta a ponta São 10 anos de moral, ter o TB Amapa Sempre na atividade, dentro e fora do Pará São 10 anos de moral, ter o TB Amapa Sempre na atividade, dentro e fora do Pará Dentro e fora do Pará, nós vamos representar Somos da Terrobi, colô do estado do Amapa Dentro e fora do Pará, tamo dominando tudo Ter o TB do Amapa que mandar no meio do mundo Dentro e fora do Pará, dentro e fora do Pará Tem o TB do Amapa, tem o TB do Amapa Tem o TB do Amapa, é só família